E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui para poder mostrar um ralizinho maroto em um cara de 610 milhões de poder. Na verdade ele tinha um pouquinho a mais, porém eu cheguei atrasado por rali então perdi ali os primeiros, acho que tinha rolado uns 2 ou 3 antes de eu ter chegado para poder participar do rali. Outra coisa também, a parte mais interessante não é nem o quanto de poder ele tinha, mas quanto poder ele ficou depois dos agrupamentos. Galera, ele caiu de 600 iPhone para 188 milhões de poder. Foi poder pra caramba! E no final também galera do vídeo, tenho bons aí para vocês, vocês vão dar risada muito mesmo. Mas antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal conhecer e vamos para o vídeo! E aí O que? 610 lá ó Seus boy Bora vômito Baixou bastante agora Aleluia irmão Eu vou ajeitar O anterior deu mais dano, o que foi que teve? Então, eles bateram de que antes? Eu cheguei agora, acabei de chegar Inf, inf Foi de inf os dois Foi de inf? É porque já baixou a quantidade de inf de frente, aí tem pouquinho a T2 isso, pouquinho mesmo Aí assim, já que baixou a T2, tá ligado? Começou a pegar a T4 Deixa eu ver se o poder destruído foi quase o mesmo É, espera, depois que eu limpar esse aí, o Dan já vai bater com o líder e tudo Ué, peraí, deixa eu mandar Porque se o Dan quiser que eu bata com o líder, pô, esse cara vai ser zerado, esse cara não vai segurar depois disso não Aí eu deixo o meu líder lá, não tem problema não Ah, vai, no meio daí Hã? No meio daí Foi da mesma jeito que vem da última vez Mas esse cara não vai segurar não, eu já olhei o relatório dele, ele tem 3M de cada T4, pô E não tem T2, ele tem 1M de pouco de inf, menos de 1M de arco E acho que de cara, tem pouquinho, deixa eu falar exatamente aqui Bom, você sabe, porque eu tô na jogada também Não, então Tá muito fácil ali, pô, ó Ele tem 1M de T2 de inf 200K, né, tinha, né 200K de arqueiro T2 E 1M de cavalaria T2 também O resto tudo é T4 Tem uns T3 ali no meio, né, 500K de cada Mas o resto é tudo T4, velho Tem 15M de tropa Sendo que 3M Cada uma das tropas tem 3M Caralho, o cara tem T4 pra cá Não, você não tá entendendo É quase 4M Enfim que tá com 3 e 100 O atirador tem 3 e 800 E a cavalaria tem 3 e 700, velho Ih, rapaz, chegou o reforço Ih, acho que chegou o maluquinho aí É então Será que ele já mandou líder, né? Peguei o relatório desse aí, mas já tinha já Já tinha, 40 milhão 2x? Não, não Não é 2x, não Normal, padrão O cara tem poder pra isso, né? Ele tá ativado O bônus de minério Mas não tem o bônus De... De edição dagem, velho Ele tá de muita sacanagem O pior é que agora fudeu Porque aí é Chegou, moleque Fudeu, não Agora vai começar a botar reforço T4 aí Nem dá Ih, dano, né? Ativou o bônus? Ativou Ah, foi raro o time, mano Que sacanagem Não, foi dano, hein Foi Baixou bastante Os caras erraram a falange Nossa Os caras reforçaram errado, velho Ih, meu Deus Os caras reforçaram adianta a tropa, velho Agora não adianta mais não, papai Não adianta mais não Agora Agora O caradão vai meter o líder agora É Não, na hora que O mais engraçado é que o cara não tinha kill, velho Ela não tinha kill A gente acabou de dar Deixa eu ver aqui 1, 2, 3 6M de Quase 7M de De kill pra ele 297k de tema 5, 6, 6 E foi É Bateu de novo, tá vendo? Foi bom de novo É O problema é que acho que tá pegando tropa de aliados também agora Não é só dele, não Fala o seguinte, eu vou zerar Olha lá, vai bater, viu Eles não trocaram o reforço não, não? Não trocaram não Os caras não estão batando reforço de arco não, né? É reforço de arco É reforço de arco? Não, tá nem falando, mas Tu quer que eu bata com o líder? Pode mandar líder aí Não, falta só mais um e a gente vai escolher Tô com medo desse cara acordar, velho É, eu também tô com medo disso Se não acordar até agora, não acorda mais não Aí é a hora que sair E corre Escudou? Não, escudou não Olha os caras, velho É doido É Baixou Agora vai começar a pegar pouco a tropa dele Se a gente mandar lutar ele 538 Mas agora eu vou mandar a casa, né? A casa com o Lidation O caso É, caralho Agora o pau vai donar Tá, ele tá com o que de atirador? Pode sondar? Pode, 500k de atirador T4 Dele ou do inimigo? Dele Ah, então bate mais um de atirador, pô Dan, zera logo esse cara Pelo amor de Deus Ele tá cheio de recursos Meu Jesus, quanto recurso Meu Deus do céu Zera esse cara, Dan Pelo amor de Deus Cheio de recursos Ó, ele tinha 13,7 de arqueiro, né? Que eu tinha olhado lá Rapaz, não vai Não dá pra ir lá Sem líder Com líder não Então, então Então deixa o Bigger bater Ou então eu Bate um com líder Bate um com líder Bate um com líder Porque a próxima tem que bater De casa Ele cabe Eu mando daqui Tu quer de cá? Pode botar, pode botar daí Ah, o Cosme vai abrir? É bom que tem que me troca Seu bônus é melhor Vai você Não, não, pode ir, pô Pode ir Não, vai logo Vai, menino Vai, vou abrir aqui, vai Ah, não Porra, mas tu tá longe demais É melhor o copo você abrir Então abre aí, Cosme Porra, vou abrir Vou abrir, vou abrir Porra Abre aí, Cosme Abre aí, Cosme Abre aí, Cosme Aumentar o exército aqui Essa porra Isso, abre aí pra gente Caralho Eita, porra Ah, abri pro caralho Ai, que desgraça Ai, velho Que desgraça Qual é a conta aqui do 375? 225 Não, mas você vai enfiar a FUTE4, porra FUTE4 É FUTE4 É, é, é desgraça Coloca 56 Coloca 56 Tabuquito Catapulto É Que desgraça Porra Por que você acha que ele queria aumentar o exército? Vai, demônios Mano, acabou, velho Acabou tudo aqui, velho Pam, pam, pam Vambora Por que o cara foi embora ali? Ah, agora é que o cara foi Vou te derrubar do banco, tá? O meu robô acabou Não entendi Eu tô do Olia, pô De cave? É Ele vai deixar Sondar normal Sem E o 7, o 7? Volto Sete vômito Foi, foi Já foi, papai Isso, querido Foi, vai bater e vai E vai Voltou, caralho Voltou, porra Tô dizendo que ia voltar, porra Confia no pai Aê Quatro milhão Quatro milhão Já vou abrir o outro Era ainda Que agora é o Ah Caralho Rapaz Era melhor nem ter votado Essas 30k de tropa ali Só votava o Strabuca Era mais fácil Sem enganação aí, pô Porra Por que que a Lia ficou do lado ali Pelo amor de God Rapaz Ai, Jújo Ó Oxê Quem foi a Gabriel aí, rapaz? Tô lá Já mandei aquele Fugabe sem uma INF mesmo Nossa, enfermaria abarrotou aqui, maluco 130k de réde É, pô 160k de réde Cara, eu não tô nem reforçando mais É Falou, é Aí não vale a pena Porque o cara tá sem sete, pô Os caras tão tomando Tomando Enfermaria Gastando recursos Porque o cara não vai acordar Já sabem disso, entendeu? Minha bolsa chora Rapaz, que espanto é isso Opa Faltou você gravar Isso, tá grande Eu tô gravando aqui Foi bonito Foi bonito Agora a safadeza do Corpus Eu já perdi quase mais de 100k de réde Agora aquele bate Que volta a tropa Agora eu vou abrir Eu falei Que arroba Eu acho o seguinte Eu acho o seguinte Se fosse Fugabe Ela ia abrir, né Pô Que bonzinha, pô Pra se lear Ninguém quis Ah não Pera aí Eu falei Se quiser perder o líder Eu perco Abra ali Deixa o líder Eu perco Não, não dá tempo não 5 segundos 5 segundos Dá tempo não 5 segundos pra bater Troca o set Já foi É, não Se for pra tocar agora Vai ficar porra de fora Tirou Rapaz, 3.5 Isso tá zoa, velho Essa foi a pancada bonita 3.5 de réde Olha o meu jornal aí, papá Tirei mais poder, rapaz Não, mas é porque O poder foi da gente, pô O poder foi da gente Exatamente Você tirou o poder Mas foi mais da gente, caralho Ai, ai Ô, Dan, não quer que eu bata O Fugabe, não, Dan? Vai se arrombar Mande o Fugabe Lá pra você Vem tudo, rapaz Vai, Dan Abre aí, pô Abre já Abre pra gente aí, pô Vocês estão filmando isso aí? Tamo, pô Porque o Corpus O Corpus Regaçou nos negócios aí O Big deve tá, né? Eu tô aqui Rapaz, eu vou falar um pouco pra você Que pancada Tô aqui com a GoPro Olhando aqui, ó Tô filmando Aí sim, hein? Aquele velho editado Tá piscando, tá gravando, pô Bora Rapaz, o cara tinha 3M Ele tinha quase 2M do T4 É isso que eu tô falando, Dan O cara fez mais O cara fez T4 Igual aquele outro brother lá Que só tinha T4 que eu bati E tava de 7 e tudo Deu um M de Red na primeira batida dele, pô Ele só tinha mesmo Só tinha T4, pô Olha o T2zinha que ele fez aí Ele começou a fazer T2 Falou, ah, pra que eu fazer T2? Pô, demais O velho T, né? O famoso velho T Vou colocar aqui mesmo Que eu só me morro Se eu me mandar reallocar E se eu falar que tem 3B de cada recurso É, exatamente Queria falar não É melhor você alocar pra cá Porque é 3B de cada recurso É, muito recurso, papai Divide aí, Dan Divide aí, toma na tropa Você tá vendo que eu te quero Né, rapaz? Não acaba Ai, ai É, rapaz Ninguém O pessoal tá olhando isso aqui Não tá vindo, né? Não é que a gente Abrisse a boca Ô, tem recurso Pessoal Eita, pô É, não Tá caro Tanta pira No cara ali, pô Ó, o Mif Me cantou logo a bola ali, ó Rapaz 5 segundos Dá pra bater, viu? Vai bater Saiu, saiu, saiu 5 segundos 3, 7, 7 Vai baixar 70M aí Eita, pô Meu Deus Eita, caralho Morreu só a tropa do cara, pô 100M só do cara Não morreu nada, nosso Pode olhar Ah, 100K, nosso Se o cara perdeu tudo É Rapaz Sobrou Inf ainda, Dan Hã? Sobrou Inf lá ainda Onde Inf Sobrou Num total De 600 e 700K De Inf Nossa, mas ele tá com o herói branco na muralha Ele tá com o herói branco, velho Só um de casa ali Esse é o melhor alvo que tem, pô 5 segundos Prepara o fuar com aí, Vudan Já saiu 89M 300 300 ainda Vai, Dan Enfia o fuar com rápido 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 Enfia todo mundo aí Vai, vai, vai Vai rápido Vai, filho Vai, filho Tem que botar o líder, demônio Mano, vai sim, líder Os caras vão pegar o líder Peguei o líder, Dan Depois eu te dou Viu? Senão o cara vai pegar ali Vai cair lá, tá cair lá É o recurso, pô Tá ouvindo, Dan? Tô, tô, tô Fica segurando aí Agora pega o recurso Vai, Dan Pega o recurso, pega o recurso Olha aí Olha aí Se eles não estão reforçando Não é reforço Não é ataque solo Até os caras estão falando Eles saíram Eles saíram do negócio Eles saíram da guilda Aham É claro, pô Vou mandar as três falanges lá, filho Aí eu quero ver O que ele repostar Meu Deus do céu, cara A comida manda em por banco Então Não tem comida não Não tem não Não tem comida não O cara tinha 15M de tropa Doze era T4 Tinha alguma comida lá? Você acha que tinha alguma comida lá? Velho, o cara caiu Acho que as tropas comeu Não, pira aí que o cara caiu De seiscentos e pouco Pra cento e oitenta e oito M Pera aí Como assim, cara? É Ah, estropa Ativou o escudo Mentira, sério? Não, não, não Ativou não Você clicou errado Não dá susto não Ele tem que ativar o escudo no final Quando não tiver mais Mais recursos Ele vai e ativa, pô Entendeu? Qual é o nome do cara, velho? 8888 No final Z888 Caralho, velho Não dá pra clicar aqui não, pô Tem gente atacando até com o Lia, é? Tá expulso da Guilda Pera aí O Lia tá sendo atacado também? Não Não, não Tão atacando Não Pera aí O Lia Eu cliquei no Lia aqui Não tem Lia por perto, pô Tá doido Ah, o Lia tá ali do lado direito, pô Eu tô achando Eu falei, ué A Lia tá começando a atacar também Ih, povo burro O cara no desespero Saiu da Guilda Aí depois resolveu Depois expulsou ele, é? É Não, o cara queria pegar o líder, pô Também, né? Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Muita coisa Eu sei de uma coisa Eu tô pegando 40M de comida Ou de recurso A cada porrada Aqui eu tô Mano, ainda bem que a galera Ao redor tá de escudo, viu? Ainda bem É Já tinha cantado Já tinha cantado Ataque solo na galera Em bíblia de 375 De... Velho Não, 6 Não, tava com 600 e pouco Tava com quanto de poder, velho? No início 640 640 640 660 660 Se caiu primeiro pra 664 660, pô O cara tá falando Eu boto Pronto 490M de pedra 400 de madeira E 400 de minério Maravilha Eu fiquei com 413 de cada Eu cheguei Eu tô com 260 de cada Tô com 413 de cada Eu fui burro Não botei o talento Eu sempre esqueço Ah, não, fio E na hora que tava batendo o último ali Eu já bati o fuarco, Dan Sem talento Então, eu também Já bati o fuarco Aí o outro ali Caiu escuro, né? Esse cara aqui Vamos solo Vamos solo Vamos solo Peraí Não sei que eu vou pegar o líder aqui Não sei Vamos solo, mano Maluquinho com 2.000 e pouco de pedra lá Como é? Como é que é? Ô, Dan Eu vou ali e volto, viu, Dan Fica aqui, meu solo Tem 1.6M de tropa Ele tem tropa? Que tropa ter dado? Quanto? Exatamente, pô Vamos solo Quanto de tropa? Que tropa que ele tem? 1.6M Tá misto Bora, bora, bora T3, T2 Porra, calma Porra, calma aí Ai, vai tá foda, hein 2B de pedra, véi Ele vai estudar, ele vai estudar Eu já vim desse cara já Ele tem infantaria, Big? Ele tem infantaria, deixa eu ver Ele tem 300k de infantaria E de T4 E T2 Ele tem 140 só Então vai alguém de cara Que eu tô indo de arco 10 segundos Ele não vai estar falando de errada Alguém bate aí Tô de cara Tô de cara Tô de cara Tá Já foi Porra Peraí Ai, eu não dei Agora Ficou lindo Ficou lindo Eita porra Eita porra Calma, calma Vai queimar Caralho 1,600 O que? O que? O cara tem 2 inimigos de tropa, demônio Ah, então ele fez Pô, vai bater o c... Então ele fez Então ele fez Foi foda, véi Então ele fez Foi foda O pior Não é ele falar, não É que o Big sentou e sondou Eu falei Não, não Chegou e sondou, pra sério É brincadeira, véi Tem 160 Big, cê tá me devendo 160 K de tropa Deixa eu ver aqui Tem 2 aim Heralda Não, na moral Ó, ó Peraí que cê pergatou Você Já soltou, já Já soltou Você que é o líder? Ótima league Ótima league Ótima league Ótima league Ótima league Ótima league Fica ligado Não solta daí não Porque vai demorar 300 Não, pô, ele tá do lado É 300 metros Olha aí Rapaz, que safadeira Cê tá vendo aí? Tô do lado do castelo Tá, olha aí São... Deixa eu ver quantos segundos são Quarenta É engraçado É o Big parar e falar Rapaz Não Cê me perguntou o quê? Nada não O que você... Não, peraí O que você me pergunta... Tem 600k de tropa Não, não Você perguntou Você... Para, para do lado do cara e sonda E sonda Você perguntou o que é que tinha lá de infe Você perguntou as outras troncas O cara já... Ele tem infantaria, Big? Ele tem infantaria, deixa eu ver Ele tem 300k de infantaria E T4 e T2 e T140 só Rapaz, e justamente a tropa que eu tô quase zerando O K24 É... Rapaz, o Big é foda O Big ainda sondou, velho Ô fila... Vé, cês perguntaram o que é que tinha de infe Cês não perguntaram o que é que tinha de tropa total Tdw que dá goia O que é engraçado é que eu te dava pra falar 1.6 é o Big sonda Eu falei Ei, Big Tem quanto? Infantaria? Aqui tem seis Não, mas você perguntou o que é que tem de infantaria De infantaria tinha isso, pô Vê se ele não tinha reforço, Big, vai saber Ô Dan, mas eu te dizer certinho aqui, ó Tinha dois M e seis caras de tropa Beleza, muito obrigado Com a ração agora Mas ó, pensa pro lado positivo Pensa pro lado positivo Tem o lado negativo, né? Tem o lado positivo também É que quando bateram de fukave Deu uma baixada Na infe do cara Aí eu bati de fukave depois A gente salvou o líder É, né? O líder ia ser salvo de qualquer jeito É, o cara ia escudar Rapaz, esse cara deve ter entrado no jogo Vem, cadê a comida aí, meu povo? Eu não tenho Não sei você Deu, pô Tô nem derrubando, pô Tô vendo a minha bolsa mesmo Quanto é? 70M, falei aí Até agora O problema é que nem falange eu troquei Eu matei azar 100k de infantaria lá Aham Pai, esse que bateu por último foi o Big Foi, foi Foi Ficou 100k de infantaria 150k de infantaria Esse cara é bote Não é possível não, pô Mas eu já sabia que ele ia escudar, velho Mas deu um head grande nele, pô O meu foi full head Mas deu um head, pô O meu também Foi 200k de head Mas peguei só o 125k de T4 Ah, quem perdeu o líder só foi o Hamilton? Foi Ah Foi o primeiro que bateu É É, foi o primeiro que bateu Aquele que bate no pedro Deixa bater de fukave Deixa Pode ir lá Vai lá primeiro Deixa o Bedeu o líder primeiro Deixa comigo Deixa sim, pô Pode ir Pode ficar tranquilo Deixa o Bedeu o líder primeiro, pô É beleza E aí É, tá bom Tranquilo Abraçame toda a noite E não nos queda muito tempo mais Não quero perder o que queda Seguimos sempre a passão E rompiamo só no amor Yeah Não quero perder o que queda E mais e mais E a través de la gran oscuridade Até que me convierta em raios E mais e mais E a través de la gran oscuridade E mais e mais E mais e mais Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado E eu não quero descansar Eres buena por la pared Creando uma canção Quero perder o ritmo E mais e mais E a través de la gran oscuridade Até que me convierta em raios E mais e mais E a través de la gran oscuridade E mais e mais E mais e mais E mais E mais